Hoje, menos pessoas cozinham e mais pessoas comem fora do lar, em restaurantes do tipo self-service ou mesmo em lanchonetes do tipo fast food. Para Michael Pollan, essa mudança em nossas práticas alimentares apresenta pontos positivos e pontos negativos. Ao passarmos menos tempo na cozinha, podemos perseguir novos sonhos, isso principalmente no caso das mulheres. Diminuíram também os conflitos familiares quanto ao papel de cada um nas atividades domésticas. Em muitos casos, isto também permitiu uma diversificação alimentar. Por outro lado, passamos a consumir alimentos mais processados e menos nutritivos. Passamos menos tempo comendo com nossas famílias. Para as crianças, isto pode representar menos tempo de qualidade com seus pais. Isto pode ter importantes implicações sociais, uma vez que os pais perdem este momento para mostrar à criança como falar, argumentar, ouvir, esperar e discutir sem ofender. E você, o que pensa sobre este assunto? E você é a mentalidade. Ganja-se para outros professores. E você é a mentalidade.